Sou Odete Reis, nós vamos apresentar um trabalho no Congresso da Bergo sobre um caso de um suicídio relacionado ao trabalho. Esse artigo foi escrito por mim e por minha colega Shaq de Borela, nós duas somos auditoras fiscais do trabalho. Então, esse caso partiu de uma fiscalização, de uma ação fiscal que foi iniciada no ano passado em uma grande instituição bancária, uma das maiores do país. E essa ação começou, foi iniciada no ano passado e foi finalizada no início desse ano. E ela foi iniciada devido a denúncias que foram feitas na mídia e que tiveram uma grande repercussão nacional sobre casos de assédio, em especial assédio sexual, mas também assédio moral, em meados do ano passado. Então, essa denúncia foi feita por um grupo de trabalhadoras e dias após, por volta de 20 dias após essa divulgação, então, na imprensa, ocorreu um suicídio nessa instituição. E esse suicídio ocorreu no próprio local de trabalho. Então, um trabalhador se jogou do sétimo andar do prédio onde trabalhava, que foi onde ocorreram esses fatos. Bom, a gente sabe que a necessidade de se falar sobre o suicídio, em especial o suicídio relacionado ao trabalho, uma vez que ainda é muito incipiente os estudos e fazer essa relação dos fatores do trabalho com o suicídio. A gente sabe que o suicídio é um problema de saúde pública no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 700 mil suicídios ao ano. No Brasil, segundo o Fórum Nacional de Saúde Pública, está ocorrendo um aumento crescente no número de suicídios. Então, em 2021, eram mais de 14 mil suicídios. Em 2022, esse número foi para mais de 16 mil casos ao ano. Então, correspondendo aí por volta de 44 casos ao dia. E sabemos também que o suicídio é um fenômeno multifatorial, multidimensional. Então, tem vários fatores envolvidos. Então, não só questões pessoais, psicológicas, genéticas, mas também questões sociais, questões ambientais e, então, também as questões relacionadas ao trabalho não devem ser negligenciadas. E, nesse caso, então, em especial, a fiscalização, então, foi feita, a princípio, então, com esse enfoque nesses casos de assédio que estavam ocorrendo na empresa, que já vinham ocorrendo há vários anos. E, após, então, todas as entrevistas, todas as apurações, análise de documentos e mesmo o acesso aos documentos específicos relacionados a esse suicídio, né, mesmo a perícia policial. Então, restaram muito fortes os indícios de que fatores do trabalho foram, influenciaram na decisão, então, desse trabalhador em tirar a própria vida. Em especial, as questões relacionadas à organização do trabalho, que isso, então, foi muito bem detalhado na ação fiscal, nos relatórios que foram, então, feitos nos autos de infração lavrados. E é isso, então, que a gente, o artigo, então, foi escrito a partir disso, né, então, exatamente para instigar a questão da organização do trabalho como um dos fatores que podem influenciar nesses casos de suicídio que ocorrem com esses trabalhadores.